Ai meu Deus, e aí manos, eu cliquei sem querer, veio um negócio dourado Não era pra ter clicado Eu sou muito burro E aí, tudo bem com vocês? Ó, muitas pessoas pediram, falaram Ah, Patife, você sempre fez, né? Você foi o primeiro a fazer, hoje todo mundo faz, menos você Eu falei, pô, é verdade Aí a Blizzard me presenteou, a Blizzard mandou cartõezinhos Pra eu abrir caixa pra vocês Porque realmente as pessoas foram pedir Então estamos de volta, vamos abrir aí Caixas suficientes pra abrir as skins novas Que eu ainda não sei, me desculpa meu amor A gente tava conversando Aí eu esbarrei assim no mapa, porque aqui, ó, não precisa clicar em abrir, cara Você clica em qualquer lugar, ela abre Aí abriu, veio o dourado, eu fiquei desesperado Eu falei, gente, veio o dourado O dedinho coça, o dedinho coça Mas foi só esse, eu esbarrei no mapa Pô, olha, veio outra dourada Caralho, amor, ah, uma ouro eu não quero O Drizzle, você ganhou uma loteria Você ganhou umas caixinhas É, é, pessoal, o Drizzle ganhou 20 mil reais em Dragon Lore Eu tô correndo atrás de skin dourada no Overwatch Tá tudo na mesma, vambora Mais ou menos a mesma coisa Então, e pera casinha, como faz muito tempo que eu não jogo Overwatch Se me desculpem, eu queria voltar Eu acho que eu vou voltar Eu estou, eu vou devagarzinho Eu não vou botar pressão Você também não bote pressão nos comentários Volta, volta, volta Mas que dica, não Acabei de falar de pressão Então, atirei um personagem do Foronor aqui Te amo Muito obrigado pela sorte Nas duas primeiras caixas Você é linda E... Não, tô não Tô elogiando Enfim E aí, só que eu não quero pressão Porque, mano Eu vou ser honesto Eu tentei voltar uma época Aí foi muito difícil Aí eu fui muito xingado Eu falei, mano, relaxa Eu vou esperar o jogo, né Sair desse hype Todo mundo é profissional E depois eu vou Volto a jogar devagarzinho Aí veio essa DLC Vem as skins, ó Tão bonita pra cacete Sunny skin bonita pra cacete Eu nem sei qual é essa que eu quero Mas eu sei que... Olha, tá tudo bonitinho no menu Realmente, hein Mudou bastante Um dos visuais que eu quero dele É esse aqui, né O Black Watch Será que vem? Disponível em caixa de itens da ressurreição Mas que caixa que é essa de itens da ressurreição? Eu quero esses itens da ressurreição, velho Ele é muito lindo Então, vamos ver É essa caixa que eu tô abrindo Caixa de itens É essa, né Caixa de itens da ressurreição É isso mesmo Então, vamos abrir É o que a gente quer São itens da ressurreição Eu comprei 50 caixinhas Com o que... Ah, na verdade O que a Blizzard me deu Não dava pra comprar 50 Dava pra comprar... É... 24 Aí eu coloquei mais um pouquinho Pra comprar 50 E se der merda Dá pra comprar mais 50, né Se não vier nada da maneira A gente abre mais 50 Faz um tempo que eu não abro Tem um skin pra liberar E eu preciso liberar dinheiro também, né As skins encareceram, jovens As skins são mais caras Vambora Estou voltando pro Overwatch Também estou voltando Para o Hearthstone Você que gosta do universo Blizzard aí Estou indo devagarzinho, né Como vocês sabem Ainda tem o meu padrão de manter No Rainbow Six Então, né As coisas vão acontecendo Mas muito obrigado Blizzard Pelo presente E vambora Porque esses dias eu abri do Palace Ah, baixei Fábio do Overwatch também Então vamos abrir as caixinhas Vamos ver quantas caixas A gente precisa abrir Pra valer a pena, né Eu tava vendo aqui no Brasil, né Principalmente Acabei sendo o primeiro A fazer aquele vídeo De vale a pena abrir De X caixas, né Então Esse vídeo bombou pra caralho Na época Acho que hoje ele tá quase Com 400 mil views e tal E acho que é por isso Dali que veio, né Esse padrão de Ah, Pati Já abre as caixas e tal Por mim, filhão Vambora Que linda esse seguinte A sombra Puta que pariu Linda mesmo, né Esse jogo é muito sensacional Não tô mais jogando Tanto o Overwatch Mas eu acompanho A lore do Overwatch, né Então Vocês podem imaginar Que eu ainda sou Apaixonado por tudo E eu quero muito Aos pouquinhos Ir voltando Voltando, né O melhor Reaper do Brasil, queridos Tá fraco, não E eu tô falando Eu falei com o Patriota lá, né A gente vai ver se semana A gente gravou Vou ver se eu Dou uma cobrada lá Pra gente gravar essa semana O Paladins E eu vou ver se também Se eu chamo ele pra me carregar Aqui no Over Opa Opa Eita, vez Que da mina nova Como é que é o nome dessa mina mesmo? Da Oriza Eu ainda não jogo Eu nem joguei com Oriza Pra vocês terem noção Esse aqui eu já tinha, não tinha? Não sei Mas enfim É nóis Ganhei a Oriza Gostei, gostei Bonitona Já vou até equipar Vambora Duas douradinhas Mas não é a que a gente quer ainda A meta aqui é a do Genji, né Acho que o McCree Tá com uma skin bonita também, não tá? Acho que é o McCree Que tá com uma skin bonita aí Vambora O dinheirinho tá subindo As skins tão farmando aí Vambora Vambora, vambora, time Tem caixa pra cacete Olha, mais uma douradita Ah Eu já tenho uma versão Uma outra versão dela Nossa, o barulho de abrir Tá muito bonito, mano Esse jogo é muito lindo, né? Vai Nossa Sendo bonito Opa, douradita Olha Olha que nice Essa é muito boa mesmo Muito boa mesmo Curti, curti Muito nice Couro assado Couro assado Parece couro assado, né? Não é um couro assado Mas ok, vambora Pô, mano Não é possível, velho Eu sei as que eu tô correndo atrás aqui Não tá vindo nenhuma ainda Mais pose É que sempre vem muita besteira, né, mano? A gente fica só abrindo Esperando o douradinho brilhar na nossa cara, hein? Essa rosinha aqui também é bonita Vambora Vambora, time Vambora, time O clique O dedo aqui tá como? Frenético Eu já dou S aqui já clicando Vou abrir caixa Até conseguir os bagulhos, mano Tô maluco Quantas caixas são necessárias Para conseguir as esboicot? Ok Bastion roxo Das muitas coisas que eu duvido Que tenham mudado aqui nesse jogo Bastion, eu tenho certeza Que é uma das coisas que não mudou muito, né? Já que o pessoal tava jogando esses dias, né? Eu tava lá no teste só ouvindo E me disseram que o Bastion Bufaram baixo, né? Meu louco Ô louco, meu Cara, então Tamo aí esperando, né? Mas não vem Não vem Não vem aquilo que nós quer Vou ter que abrir mais de 50, mano Olha que absurdo Que absurdo Nossa, ela abre muito bonita essa caixa, mano do céu Ó Nossa, ela faz um Ela dá uma preparada, sabe? Pra abrir Você fala Nossa, galera Ela abre que nem ninguém, hein? Você é louco, Pereira Funk Sério Duas Nossa, cara Vamos aí Gente, cadê as skin que nós quer? Caraca, então Então, pessoal Eu não vou comprar com o que eu queria não, velho Vamos abrir essa bagaça aí Não é possível Mora, vem Mora, vem Eu não tô com pressa? Você tá com pressa? Eu não tô com pressa Ai, veio um Genji Mas veio o Genji errado Veio o Genji errado Opa Ai, sério A hora que vem dourada Vem repetida é sacanagem, né, mano? Na moralzinha Caraca, mano É aí Não vem, não Caraca, mano É aí Não vem, não Gente Acho que não vai vir, hein? Faltam quantas? Três caixas Não Não, não Não tem problema, não A gente corre atrás demais Opa Bang Essa, tô ligado Que ela é Da, da, da Olha aqui Olha aqui Skin bonita Gente, bonita Bonita, bonita mesmo Então, vambora Tem a última aqui ainda Mas ainda não acabei, não Essa já é uma das nice Que eu queria que eu não tinha, hein Então, beleza Pera aí Vou lá pegar mais 50 caixinhas Vambora Sem pressa Então, vambora Tem Tracer, Mercy, McCree e Genji Pra abrir Desses quatro Só abrir dois Já alguma coisa Eu queria três Três é o ideal Que a última a gente compra Então, tem mais 50 caixinhas aqui A gente vai farmar um gold nice Né E, cara Eu fiquei muito chateado Porque eu perdi o último evento, né Vacilei Não me atentei Olha aí Já veio a douradinha Vamos pra nós deixar feliz Tá bonito também Tá valendo É bonitão essa do Zenyatta De Niata Mas, vambora Então, eu fiquei chateado Porque eu perdi a do Do ano novo lá, chinês Tudo bem Supera Vamos voltando Chega voltando devagarzinho Né, brother Não, não É muito jogo 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 É impossível acompanhar tudo Mas, agora As coisas vão fluir Né, mano Depois Eu acabei com muitas gravações Que travam O início de ano Aí E É bom Porque agora A gente tem Eu não tenho muito tempo Pra jogar Não tenho muito tempo Mas, porra Acho que eu dupliquei Olha que linda Essa skin Da oriza Na moral A outra é mais valiosa Mas, essa aqui é muito mais bonita Meu Deus Como esse jogo é lindo Nossa Que arte Porra, Blizzard Vocês são muito lindos Então, eu tô com mais tempo Entendeu Finalmente eu posso ampliar A minha gama de jogos Aí E o canal tá com brecha Nos horários, né Eu nem tô conseguindo cobrir Normalmente todos os dias Tô evitando repetir Vídeo, né E tem mais uma do Torby Mas eu tô cagando Tá, já peguei uma Tá bom Então, assim Eu tô com algumas brechas Opa A outra do Torby Só porque Malandro É só porque eu falei Pô, é bem ela, velho Que não ganhou Ah, tudo bem Tá valendo Tá valendo Então Eu tô com mais tempo Pra jogar mais E tal Pra talvez colocar Alguns jogos aqui no canal E acho que daí Que vem todos esses testes Então, do Paladins Do Voltando no Overwatch E A gente tá pensando Uma vez em voltar com o CS Mas CS é uma parada Que aí, opcionalmente Se jogar CS, Rainbow Aí vai ser só CS, Rainbow Porque Jogar uma coisa Vai ser muito difícil Enfim, mano A gente vai conversando Vai vendo o retorno de vocês Eu sei que tem muita gente Mesmo pedindo Overwatch E eu falei Não, mano Overwatch Eu tô devendo Hard Esse dia eu fui fazer Uma palestra no colégio E muito nice Inclusive o pessoal do colégio De um salve E Lá em Tapecerica da Serra O molecada sabe quem é Todo mundo me pediu Voltar com o Overwatch Falei Pô, Pati Volta o Overwatch Vem Mó saudade de Overwatch Você é mó vacilão Não grava Overwatch Falei Pô, pessoal Vou voltar com o Overwatch Me desculpem Me desculpem Pelo break Mas vamos normalizar Essa bagaça aqui, né Mas gente Não vem Porra 9k Vou comprar 3 Já vai dar ruim Será que eu não gostei Tanto da skin da Tracer Dessa vez Então Ah, eu de menos MyCree também não, né Opa Ah, mas mano Você de novo Não é possível, mano Agora A do Genji é muito louca, né A do Genji é uma que vale a pena Comprar lá Pagar os 3 mil Coim, mesmo Abrir Dane Isso aqui é uma coisa muito bonita É, a coisa hoje Não tá boa para mim, pessoal Mas tem 25 cards ainda Tenho certeza que eu vou abrir A do Torbjorn de novo Você quer ver? A segunda do Torbjorn Não a primeira Porque a primeira Eu já abri 3 vezes já, né Tá encouraçado Nossa, já abri muito aquela bagaça Pelo amor de Deus Gente Não vem Olha Veio dois Só dá para usar uma das duas Que veio Douradinha Douradinha é nice Douradinha Ah, meu Deus Meu Deus Ele já apareceu 80 mil vezes Eu não aguento mais você Vai embora Não, não é com você não, amor Eu te amo Não aguento mais esse anão aqui Ai, que grossa Mano, ele veio de novo, velho Caraca Não para de vir essa skin Tem que vir ela 10 vezes Para eu comprar uma skin 10 vezes Não vai vir, velho Só o suficiente para ficar Ai, agora Ah Repetida de novo Mas essa aqui é bonita Repetida de novo Agora já era Eu já queimei toda a minha sorte, mano Não vai mais vir Vai ser 17 cards agora inúteis Eu garanto para vocês Não veio uma das que eu queria, velho Vem a Mercy A Mercy, vai Que a Mercy é uma das que eu não jogo tanto A skin está linda Mas eu não quero comprar Então vem a Mercy Por favor Se vier o Genji, tudo bem Porque eu compro a Mercy Mas vem a Mercy Porque a Mercy ficou ser impo De comprar o Genji Ah, mano Olha, já recebeu O Patifão voltou Será? Será que voltamos? Vamos ver Espero que sim Espero que sim, jovens Só de ouvir essa musiquinha aqui Eu já fico muito feliz Eu não vou voltar Se não vier a Mercy Eu não vou voltar não Mentira, eu vou sim Eu podia fazer essa chantagem Só emocional Meu Deus Eu não tenho mais limite No cartão de crédito, pessoal Eu não vou conseguir comprar mais crédito Ah, eu estou muito triste Eu estou muito triste Muito triste Não, mano Não, não pode ser Não pode ser É sério É sério, mano Que você está aqui de novo Você não pode estar aqui de novo Já era, mano Agora essas... Não, não pode ser É isso que a gente me comparou lá Com o Drizzy Ganhando 20 mil dólares Lá na roletinha Não, mano Não pode ser Ah, eu não estou Eu não estou botando uma fé não, mano É sério Quantas vezes eles vão me dar a mesma skin? Eu tinha 80 vezes a skin dourada A mesma skin Beleza, beleza Já tinha, né? Já tinha Malandro Malandro Ah Não Não pode ser Não pode ser, mano Não pode Não pode ser, brother É sério Não Não é possível Não Não Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando Que eles mandaram a skin Raríssima, nova 83 vezes 83 Não, eu não tenho dúvida Que eu vou comprar do Genji É muito linda Ah, meu Deus É brincadeira, né, mano? Quer ver que agora que eu desbloquei Eu ia tirar na próxima capa É foda É muito bonita Nossa senhora A outra opção aí que temos, né? Era do McCree Ah, do McCree Eu não sei Deixa eu liguei Eu gosto mais da Varen Tudo que é da Blackwatch Ela é bonita, né? Mas a minha Mais ou menos Então eu não liguei Pra tanto pra dele assim A da Mercy Tá bonita Mas a bruxinha é mais, né? Não A bruxinha é mais Olha que skin Trabalhada Que coisa Maravilhosa O Blizzard Vocês Vocês fazem cada uma, viu? Passa até mal A bruxinha é muito linda, né? A bruxinha é muito linda Olha aqui Ah, meu Deus Eu não ganhei essa skin bonita Ah, o que mais que eu falei que tinha? A Tracer também tinha Mas a da Tracer aí oficialmente Se eu não vá A Cadete Oxygen Achei bem mais ou menos Ah, mas o que outros skins eu tenho? Eu tenho umas bonitas da Tracer Ah, eu tenho umas bem bonitas mesmo Essa aqui eu gosto bastante A Turbilhão Vou equipar a Turbilhão Ah, o que mais nós temos aqui? O Torbid Olha, eu tenho 16 Eu tenho 16 iguais aqui, ó Ai, que coisa triste Então, vambora Deixa eu ver Não, mas já tá fora do Natal, né? Não faz sentido Vou deixar o Deadlock por enquanto Não, pô Eu ganhei skin nova Vamos usar skin nova, né? Eu tirei a skin Deixa essa aqui Que isso aqui é nice Você vê que eu não jogo de Torbid também? Ah, meus queridos Pois é O Reaper não tem skin nova, não, né? Faz muito tempo Nossa, essa skin do Reaper É muito linda essa calafrio Ainda bem que eu peguei ela Então, meus queridos E é isso Deixa eu ir acabando por aqui Tá, esse videozinho Força das Caixas Que vocês pediram bastante E a Blizzard me presenteou Falei, pô Vamos aí, né, mano? Ai, olha Tio do Reinhardt também Eu não vi Malandro Que bonita, né? É bonita mesmo, né, mano? Caraca É bonita demais, brother E é baratinha, né? Quanto que é? R$650 do Tenente Wilhelm? Pô, e ela é bonita demais Mas a minha Torbid é mais bonita, né? Coldheart é mais legal Então, a gente tá terminando por aqui Espero que tenham gostado de mais esses vídeos Se você gostou, não esquece de trabalhar Deixando o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Espero vocês na próxima É, não foi? Hoje um bom dia, né? Mas tudo bem Não vou me reclamar não Que no final das contas Ainda deu bastante sorte Meus queridos, um beijo Espero vocês na próxima E taca o dedo nesse like Se você quer que o Overwatch volte É nóis Beijo Tchau 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 Tchau